E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Curar e sacar bebendo outra vez Se não for pra causar eu não saio de casa Se a bebida for pouco é melhor não chamar É que quando eu começo eu não faço parada Passa a noite bebendo até o sol raiar E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Curar e sacar bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Curar e sacar bebendo outra vez Sou caboclo largado Sou caboclo largado mas sou companheiro Eu não fujo da raia cê pode apostar Não faltando churrasco mulher nem cerveja Deixa moda comigo que eu sei cantar E daí se meu copo tá cheio E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Curar e sacar bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Curar e sacar bebendo outra vez Cê tá doido Sou caboclo largado mas sou companheiro Eu não fujo da raia cê pode apostar Não faltando churrasco mulher nem cerveja Deixa moda comigo que eu sei cantar E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Curar e sacar bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Curar e sacar bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Cura ressaca bebendo outra vez E daí se meu copo tá cheio Tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado Cura ressaca bebendo outra vez Cura ressaca bebendo outra vez Eu cura ressaca bebendo outra vez Sou livre